Fica na espera de que um dia tudo vai mudar E pela janela sente frio e a solidão chega Lá fora a noite escura Cinza e sem lular O programa em foco está aqui num belo evento O show de encerramento da Mostra de Decoração Época 2012 Ao meu lado a diretora da Época Móveis, Patrícia Sepulveda Tudo bem, Patrícia? Boa noite Boa noite, tudo ótimo Ao som dessa cantora maravilhosa, Bel, tudo de bom A Bel Maia veio nos presentear com esse encerramento aqui Quem está trazendo a Bel é o Shopping Bouganville Esse parceiro e apoiador do evento desse ano da Mostra Época 2012 Bom, vamos falar do saldo desse ano Que a Mostra foi belíssima, foi um sucesso O que isso representou para vocês? Olha, a gente fica muito feliz com esse balanço Com a quantidade de pessoas que vieram Que ainda podem vir, porque termina de dizer 15 Então ainda dá tempo Estamos aguardando pelas pessoas que ainda não puderam vir a Mostra Mas assim, foi muito interessante Porque é muito elogiado Um evento que teve, assim, muita representatividade E acho que falaram até que assim A gente vem num crescente 2009 foi bacana 2010, 2011 foi sensacional E 2012 agora não deixou de encantar e surpreender as pessoas Bom, veio você falando de algo bem interessante Que foi o Bazar Chique Que vai acontecer agora É, na verdade, quer dizer, é o seguinte O Bazar Chique é uma loja que nós abrimos Nós, Novo Mundo, Época, Sacaro, Época Galeria de Arte O grupo Nós abrimos essa loja num shopping que se chama Mega Moda Esse shopping fica ali na região da Avenida Contorno Perto da Rodoviária Essa loja vai vender roupas usadas Roupas, vamos dizer, de boas marcas usadas E toda a renda dessa loja vai ser revertida em benefício a creches, abrigos Olha, parabéns A época, como sempre, surpreendendo Não poderia também ser solidária dessa forma O show tá belíssimo E a gente, claro, quer estar com vocês no ano que vem Participando desses eventos Gente, um Feliz Natal Um Feliz Ano Novo Que 2013 venha com muita luz Que realmente a gente consiga Aquilo que a gente tanto almeja Tanto está buscando Nem lembra que em céu sem lua Estrelas brilham mais Olha, essa parceria, ela nasceu de uma pequena reunião Em julho desse ano Pra saber o que a gente poderia fazer de novidade Aí decidimos levar a época para o Buganville Porque a gente tem grandes profissionais envolvidos Grandes arquitetos Onde faria uma exposição dos seus trabalhos E depois a gente traria o Buganville pra cá Com o que é de melhor Porque a gente tem um projeto chamado Buganville Music Show Que a gente apresenta Já está entrando no terceiro ano E a gente queria trazer um pouquinho pra cá Como foi participar da Mostra Época de Decoração? Foi muito bom, muito gratificante Principalmente porque eu participei das primeiras Casacor Que aconteceram na cidade de Goiânia Depois disso eu parei Não mais participei de nenhuma Mostra É muito bom participar Porque eu dei um tempo E foi muito bom ter voltado Principalmente ter voltado aqui na época Foi mais uma experiência gratificante com a loja Eu tenho uma caminhada aqui com a Patrícia E com as meninas aqui da época E foi muito bom Participar da Mostra foi muito bacana Porque é uma Mostra que valoriza os profissionais Nós ficamos expostos durante cinco meses Pra nós é importante isso Porque é uma maneira de divulgar nosso trabalho O que é que o mundo tem E pode dar a verdade Bem, já tem alguns anos que a Novo Patrocina isso aí Ou seja, o motivo principal é a divulgação das nossas lojas premium Ou seja, são lojas com mix de produtos diferenciados A qual a gente oferece aos clientes A possibilidade dele degustar, dele tocar, dele interagir com o produto E mais do que isso, ter produtos de lançamento de primeira mão É com cada passo que se faz Todo um caminhar Esse é o primeiro caminhar